Rosa Morena de Dorigal Caim Rosa Morena Rosa Rosa Morena o samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de lado esta coisa de tempo Rosa da Rosa bem me ver Deixa de lado esta coisa do samba do samba Que a pessoa está cansada de esperar Rosa Morena de Dorigal Caim Rosa Morena de Dorigal Caim Rosa, Ana Rosa vem me ver Deixa de lado esta coisa do samba do samba do samba Que a pessoa está cansada de esperar Oh Rosa, que a pessoa está cansada de esperar Que a pessoa está cansada de esperar Oh Rosa, que a pessoa está cansada de esperar